Boa noite. O Conselho Superior do Ministério Público Federal prorrogou por mais um ano a atuação da Força-Tarefa que investiga esquema de corrupção na Petrobras. Quem tem todas as informações ao vivo pra gente é a repórter Raquel Vargas. Boa noite pra você, Raquel. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Essa decisão prorroga os trabalhos do núcleo de investigação concentrado lá em Curitiba até pelo menos o dia 8 de setembro de 2017. Esse foi o prazo definido pelo Conselho, que é o órgão máximo de deliberação do Ministério Público Federal. Além disso, a prorrogação vale também para a equipe que está no Rio de Janeiro, cujo foco são os desdobramentos do setor elétrico da estatal, ou seja, a Eletrobras. Lembrando que essa Força-Tarefa teve início em março de 2014 e já deflagrou 33 etapas até agora. A operação resultou na prisão de vários políticos e grandes empresários. Por isso, aqui em Brasília, um grupo da Procuradoria-Geral da República fica a cargo justamente dos inquéritos que investigam autoridades com foro privilegiado. Alessandra? Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel.